A questão do caixa, né, que pesa para o ministro Fernando Haddad, inclusive nessas negociações, para não haver greve. Você sabe, Murilo, que conversando com algumas pessoas ali, informalmente até, eu descobri o seguinte, que na terça-feira, se não me engano, os servidores das agências reguladoras, Anvisa, Aneel, essas agências reguladoras, eles fizeram um movimento ali virtual de encher as caixas de e-mail. Dos membros do Ministério da Fazenda, do próprio Ministro da Fazenda e da Ministra da Gestão, Esther Dweck. Encheram os e-mails como? De pedidos de reajuste. Eles fizeram um e-mail padrão e todo mundo mandou esse e-mail justamente como uma forma ali de movimentar essa proposta, movimentar essa possibilidade de pedir aí um reajuste para o Serviço Público Federal. Lembro também, pelo menos aqui, uma realidade nossa, aqui do Distrito Federal, a Universidade de Brasília, os técnicos administrativos aqui da UNB estão em greve desde o dia 11 de março. Eles estão ali paralisados. E a partir da próxima segunda-feira, os professores também vão entrar nessa mobilização, nessa paralisação, por conta justamente dessa questão envolvendo reajuste salarial, reajuste da carreira e até a questão envolvendo recursos para as universidades. Ou seja, o governo tem ali que tem uma tarefa difícil com o funcionalismo público, caso pare isso, pode trazer reflexos ali que não podem... considerados até desgastantes, né, Murilo, para o governo federal, mas o ministro da Fazenda está tentando aí um caminho. Agora, resta saber se esse caminho vai estar aí atendendo aos anseios de todo esse funcionalismo público, porque conversando a partir do que o ministro está sinalizando, eles não estão ainda satisfeitos com essa possibilidade. Perfeito. Yasmin, traz esse destaque, então, da Universidade de Brasília, uma das maiores universidades do país, que está em greve agora, né, tem ali vários segmentos dos servidores em greve. A última greve, acho que, se não me engano, foi em 2017. Então, traz esse impacto para o governo Lula, para ficar de olho, né, se outros segmentos do serviço federal vão aderir a um tipo de greve, a um tipo de reivindicação. É um desgaste, sim, e tudo que o governo não está precisando é de mais desgaste. Está correndo desse tipo de embate com o servidor federal. É um desgaste.